E Masterboy Aqui o bonde é louco, gestão inteligente Na tropa do Dendê, os criá que tá de frente Tem a R, tem a K Meia, dois e glocada Conhecidos aqui na ilha como os zinguiça Tudo monitorado, olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada, o Radim tá avisando Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis Vem piranha da 25, da Vila São Luís Ela te faz faculdade, também faz subjetivo Mas o que ela gosta mesmo, é de correr perigo Se fluiu tá calmo, se tá calmo tá lindo Pode vir da onde for, só pra dar pros amigos Ela, 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 ela vem da barra Vem lá do morrão, vem da zona sul Só pra dar pros irmão Vem da região ferrando até da região do lago A tropa aqui da ilha tá com piranha pra caralho A tropa do Masterboy tá com piranha pra caralho Aqui é o bonde louco Gestão inteligente Na tropa aqui da ilha Vescriá que tá de Pois tem a R, tem a K Meia, dois e glocada Conhecida aqui na ilha como os zinguiça bar E aí, Masterboy É o B Aqui o bonde é louco Gestão inteligente Na tropa do Dendê Os criá que tá de frente Tem a R, tem a K Meia, dois e glocada Conhecida aqui na ilha como os zinguiça Tudo monitorado Olha o que eu tô te falando Quando passa na empata O Radim tá avisando Hoje é dia de baile Tudo que eu sempre quis Vem piranha da 25 Da Vila São Luís Elas faz faculdade Também faz subjetivo Mas o que ela gosta mesmo É de correr perigo Se fluiu tá calmo Se tá calmo tá lindo Pode vir da onde for Só pra dar pros amigos Ela, 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 ela Ela vem da barra Vem lá do morrão Vem da zona sul Só pra dar pros irmão Oi, vem da região ferrana Até da região do lago A tropa aqui da ilha Tá com piranha pra caralho A tropa do Masterboy Tá com piranha pra caralho Aqui é o bonde louco Gestão inteligente Na tropa aqui da ilha Os criá que tá de Pois tem a R, tem a K Meia, dois e glocada Conhecida aqui na ilha como os zinguiça E essa parte Não, tenta não Ou comédia Essa é mais uma produção Da máquina de montagem Tchá, 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 tchá Aaaaaah Aaaaaah